Pessoal, duas considerações importantes que eu tenho que fazer aqui nessas férias. A primeira é sobre treino. Muitas pessoas perguntaram por que eu estou treinando, por que eu estou mostrando mais fotos de treino. E eu vou deixar clara uma coisa. O primeiro esclarecimento é que eu treino praticamente seis dias na semana durante o ano, durante todo o ano, ininterruptamente. E eu deixo esses 10, 15 dias no final do ano para a minha recuperação articular. E o segundo ponto é que não existe férias para o estilo de vida saudável. Existem exceções que devem ser feitas de maneira individual. Existem muitas coisas que eu gosto muito de fazer, alguns doces, gosto de comer, algumas bebidas, e eu não abro mão. Dose de amor proib, doutor Pedro! É a gente, 2019! Uhul! Só eu para mudar totalmente a rota das minhas férias sem me programar. Tira eu de perto de mim, urgente. Chegando, finalmente. Estou aqui com o Alassie. Alassie, onde que eu vou, hein? Rapaz, eu não posso te falar, não. Isso é um lugar mágico, velho. gelangé. É um lugar grande. Não funciona. Obrigado.